Ali, aquela rampinha que eu fiz ali embaixo, já dá pra alcançar o negócio. Boa, mas tem que fazer uma estaçãozinha aqui também pra gente poder... Pô, eu vi os caras fazendo um trem fechado, precisava ver que legal. Meu Deus, bom, trem fechado. Beleza, construímos aqui o bagulho. Então vamos lá, rapaziada, a gente caiu aqui porque essa merda desse jogo aqui é uma bosta, mas estamos aqui de volta. Aí vamos fazer o seguinte, a gente constrói a escada aqui. Aí a gente constrói só mais uns... Para a gente poder fazer o negócio aqui... Eu acho que aqui já dá. Vamos ver se a gente já consegue fazer a roda, na real. A roda a gente precisa de vara de madeira agora, Cíntia. Olha isso. É, é porque a madeira macia eu já tenho. E aí já traz pólvora. E a gente precisa de vara de madeira também, uma preta. Vara de madeira. É, traz tudo que você tem de pólvora aí. Vara de madeira. É isso aí. Acho que a gente vai ter que fazer, né? Algumas coisas, mano. Eu acho que a gente não tem isso aí. Tá pólvora e vara de madeira? Pólvora e vara de madeira. Não, é... Tem que ser a vara de madeira azul, a macia. E uma vara de madeira preta. Não sei aqui, tá só tua vara de madeira aí. Tá um bagulho preto. Madeira macia? É, ó. Essa vara de madeira... Ah, essa vara de madeira preta aqui... E essa vara de madeira macia. Tem pronta? A macia tem que fazer. Caralho, tem... Caralho, você que tá fazendo tudo isso aqui, Cíntia? Nada, os bichos que ficam pegando. Caralho, tem madeira... Tem coisa pra cacete aqui, cara. Que isso, véi? Nossa, essa pólvora. Eles que tão... Eles que tão pegando. Essas pólvora aqui na balazagem também. Não, madeira eu que farmei. Tem madeira aqui em cima também. Caralho, mano. Tem muita... Cara, tem muito item aqui, véi. É, tem um pouco de upar a nossa vila. Tá com material já. Não, pode upar lá, pô. O que é que eu preciso? Você tá fazendo azul? Tá, beleza. Madeira macia. Por que eu tô com esse negócio aqui? Tá. Pã, 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 né? Pior que eu fui meio... Meio burrinho, mano. Eu devia ter feito pro lado de gelo, né? Pra nós já ir farmar lá no gelo, né, mano? Mas te falar... Falar nisso. Eu fui... Eu nem cheguei no gelo, cara. Eu cheguei perto do gelo. E... Já começou a me dar a bagulha de... De... Congelar. A gente tem que fazer o medalhão. Cabana solitária. Cara de madeira macia. Cama de painel. Chapa de obsidiano. Fala só mais. Já dá pra upar pra mais um nível já. O que a gente precisa? É, deixa eu ver. Chapa de obsidiano. Precisa fazer mais. A gente já tem tudo isso aí também. Já dá pra upar pro nível 10. Deixa eu ver quantos que eu vou precisar dessa desgraça. Preciso de uma. Ah, então já dá pra fazer. Beleza. Vamos lá, então. Beleza. Beleza, fizemos as paradas. A gente sobe tudo de novo. Dois cartinhas. Pra ir pro... Pra ir pro gelo, a gente tem que fazer o medalhão. Aí tem que pegar aquele... Só fazer pimenta, mano. Só pegar pimenta. A gente pega pimenta. Não dá conta. Não dá conta. Dá conta. Dá conta. Eu... Eu fiz o hambúrguer que é mais forte. Lá na outra vila. E não dá conta. Dá conta. Não dá conta. Confia. Confia no pai. É o hambúrguer que é pra ir pro gelo. Tem bastante hambúrguer pronto ali. E eu fiz pra tu também um medalhão de regeneração. Mas não é o mais forte. Pra pegar o mais forte tem que ir lá no gelo. Pegar osso do bicho lá do gelo. Eu fiz o medalhão e o paraquedas pra você. Tem que vir aqui e ver a decoração da casa. Porra, não vou usar paraquedas que eu já te falei, mano. Tomar no cu. Tem um cômodo especial aqui pra você. Caralho, mano. Que difícil botar essa porra aqui. Meu Deus do céu. Pra cá. Eu juro por Deus que eu espero que essa porra dê certo, mano. Porque eu... Certo dá. Só que esse carrinho aí provavelmente não vai durar eternamente, né? Ah, vai. Claro que vai, pô. Porque conforme vai usando ele não aguenta não. Por que não? Eu acho que ele não aguenta não. Por que não? Porque eu acho que ele quebra. Ah, vai te fuder, porra. Não é possível. Mas se bem que daqui a pouco vai vir a atualização aí, eles devem... Arrumar essas coisas que o pessoal andou reclamando. Falta uma chapa de obsidião. Tá, vamos lá. Qual que é o bagulho roda? Qual que é o... Caralho, maior medo de cair dessa porra, mano. Pronto. Pronto. Vila nível 10. Aí. Nível máximo. Ih, agora tem até poste de luz. Nível máximo por enquanto, né? Porque parece que vai aumentar mais. Cara, na moral, muito difícil colocar esse bagulho aqui, velho. Deus o livre. Que que é isso, velho? Porra, qual foi o jogo? Ajuda a nós. E agora a gente tem até poste de luz pra botar na nossa casa? Pronto. Agora vai essa porra. Agora vai essa porra. Foda-se. Vai aqui mesmo. Tomar no cu essas rodas tudo torta aqui, velho. Caralho, que merda. Nanana, o que que tu tá me seguindo? Boa, foi desse. Boa, foi desse. Boa, foi, foda-se Espero que tenha dado certo, mano Que eu já tô sem saco pra botar essas merda aí Tá tudo torto essa bosta aí, véi Se eu segurar o botão direito do mouse Eu sei, não, então, mas Tava difícil fazer, véi Tá Nossa senhora, fiz torto igual Porra, deixar quieto Na hora que andar Vai sair do lugar de qualquer forma Ai, desgraça Tá, vamo lá então A gente faz Dois propulsor pequeno Um aqui Ih, caralho, preciso de tocha Faz tocha lá pra mim, por favor Agora que eu vi, mano, preciso de Uma, duas, três, quatro, cinco tocha Dá pra fazer tocha daqui? Caralho, dá pra fazer tocha daqui Aí sim Não dá não, eu já tinha Caralho, tu tinha cinco tochas? Por que caralho você tinha cinco tochas, mano? Meu Deus Sei lá Meu Deus, menina estranha Caralho, véi Depois ela reclama de mim Que anda com um monte de bagulho aí Brincadeira, menina anda com cinco tochas A tocha não ocupa tanto espaço Ela fica junto Porra, mas quem que anda com cinco tochas, cara? Meu Deus É porque às vezes eu entro na caverna Eu jogo no caminho Aí depois eu pego de volta Seste, vai dar certo isso aqui? Vai, ué Por quanto tempo não sabemos Mas vai Por que essa porra fica na diagonal, mano? Ah, moleque Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê Pô, vai tomar no cu, filho da puta Bicho morre de fome, cara Meu Deus Tô ficando puto já com esse bicho Por isso que eu falei pra você Que eu fiz um medalhão Porque o medalhão Ele vai recuperando vida Mesmo se você tiver fome Me dá um Me dá uma tocha aí Que eu perdi a minha Não, tocha não, burger não, cara Não, cara Vai, tocha Ué, tu não tá falando que tá com fome? Não, mas eu tô com comida aqui, pô Aí, caralho Me deu cinco tochas Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Eu tô sentindo que essa porra Vai quebrar daqui a pouco, mano Eu tô bugada Ué? Ah, voltou Cara, essa porra vai quebrar, mano Essa porra vai quebrar Essa porra vai quebrar com certeza Tá vendo o bagulho tudo saindo aqui, ó Tem que botar Quatro balãozinhos Pra ele não ficar pesado Pô, tinha feito o bagulho Mais bonitinho aqui, mano O bagulho vai quebrar Pô, sacanagem Isso aí comigo, cara Qual foi? Não, vai não Tem que botar quatro balãozinhos Não, mas olha o negócio aqui, ó A gente tá andando Ele tá saindo, ó As madeirinhas, mano Eu acho que ele tá Desgastando a madeirinha do trilho, mano Eu acho que ele vai quebrar, véi O trilho não O trilho não quebra, não Por que que tá saindo isso aqui, então, ó Ó lá, tô falando Tô falando Tô falando Tô falando que essa porra vai quebrar, véi Tem que, não Tem que botar Se a gente botar o balãozinho aqui na ponta Olha, nesses lugares azulzinhos aqui Ele Mas ele vai sair voando, né? Não, não sai, não Pra sair voando Tem que ter muito balão É só pra ele ficar mais leve Pô, te falar, hein, mano Essa porra não foi mais rápido, não, hein Se a gente for andando Vai rápido É, porque senão vai bater aqui, ó Eu acho que pra ir mais rápido Tem que botar É... Boa, chegamos Três coisas grandes Tá maluco, cara Vai, vai, vai Vai, filha Não, não, não Volta, não Volta, não Onde você vai? Volta, não, caralho É pra você ir pra frente Pra gente ir no bagulho ali, ó Não, não Eu não tô apertando Não, foi eu que apertei errado É pra ir pra lá, ó Sobe aí, sobe aí Vamos continuar, pô Continuar o bagulho aí Que eu comecei a fazer Vamos continuar construindo agora, né? Vai lá pro... Vai lá pra bagaceira, pô A gente podia tentar fazer Aquele do cara que eu falei Que cara? Que fez o... Em forma de chão Pode ser também O que ele fez em forma do chão? Porque aí não precisa das rodas Não? Não É só o foguete Então faz aí, pô Vamos testar, ué Não custa nada Ué, mas não encaixa aqui Por que que não quer encaixar aqui? Já encaixei Não, mas eu quero encaixar esse Esse qual? Esse aqui Não, pô Isso aí não faz Mas você quer encaixar isso aí pra quê? Pra gente botar o... Só a plataforma aqui Igual o cara fez Com a cerquinha aqui assim do lado Cara, eu não lembro Isso aí que a gente tá falando não, mano É o cara fez assim E botou aquele negócio aqui dentro Vai fazendo aí Confio em você Vai lá Ele botou esse troço aqui dentro Que troço? Cadê? Nem ela sabe o que ela tá fazendo, rapaziada Não Ele botou isso aqui Aqui em cima Assim, ó Eu tô com um recurso insuficiente O que você precisa aí? Madeira? Calma aí, não Cerquinha, acho que eu tenho que ver Por fora Ou ele botou um outro negócio Não Vamos nesse que tu tava fazendo mesmo Só que em vez de fazer... Ai, meu Deus Eu acho que ele botou... Não, era certo Eu não lembro isso aí que você tá falando, mano Eu acho que ele botou... Uma cerquinha por fora É que eu não... Eu realmente não faço a melhor ideia que você tá fazendo, velho Então... Vai nesse aqui mesmo Então vai, casseta o bagulho aí Acabou minha madeira, eu não posso... Eu tenho um monte aqui Ó, fez errado já Fez errado já Porra, de brincadeira Nós contato esses pedreiros da OLX aí Ó, essa merda que vem Ah, você construiu em cima e embaixo Rapaz Lá pra 2025 nós termina essa construção aqui Acabou Acabou? Toma aqui Então deixa... Ah! Perfeito Se tivesse paraquedas... Eu ia cair do mesmo jeito Porra, não vai ter que voltar lá na casa do... Ai... Me dá um paraquedas aqui então, sua filha da puta Ué, tá lá na casa Você não quis pegar Olha que arrombada Eu queria te mostrar a decoração da casa Olha que desgraçada Ela foi lá agora como é que... Ah, vou ter que voltar lá pra casa Por culpa sua Ô, rapariga Aí ela vai de... Olha, ela vai de carro Olha lá Não voa de carro não Não, vai ter que ir sim, caralho Leva o carro pra lá, né filha? Ué? E se ele quebrar comigo? Aí o problema é seu Você constrói tudo de novo Pô, é brincadeira, né mano? Sem vergonha Me derrubou de propósito, velho Não, carro, não para Vamos ver quem chega mais rápido Ai, sai daqui, mano Bicho chato do cacete Cara, se eu chegar na fenda assim Já vai ficar feio, hein? Eu tô parando o negócio Tá parando Não, mas ele para mesmo Depois de um tempo ele vai parando Você tem que apertar de novo Caralho, mano Por isso que eu tô falando, mano É da hora fazer esse bagulho aí Mas não sei se é tão efetivo não, mano Eu achei que... Dá pra ser mais efetivo o bagulho Ah, eu cheguei primeiro Tudo bem que a Cíntia também, né mano? Cíntia lerda pra caralho Quebrou o meu negócio aqui Quebrou? Não sei Eu escutei barulho de alguma coisa quebrada Ih, cacete Tá quebrando todo o meu negócio Caralho, mano Nossa casa tá cheia de bicho Bom, cheguei Segurança aqui com o negócio Puta equipe, eu cheguei primeiro Vem cá ver o negócio que eu fiz pra você Primeiro A nossa casa tá decorada Olha, tem um cômodo especial Porra, é brincadeira, né mano? Você vê que a pessoa... Olha Olha que filha da puta Esse cômodo é pra você Pra dar um cagão, né? Cara, enquanto eu fico fazendo um bagulho Pra gente ir mais rápido Ela tá fazendo porra de privadinha Pô, é brincadeira isso aí, cara Aí, olha Olha a nossa sala Porra Aí aqui em cima do quarto Dá pra upar a vila? Ou não? Já upei Mas já tá aparecendo aprimoramento disponível? Não, tá no nível 10 já É porque deve depois Eu acho que tem mais Aqui nessa mesinha aqui Tem o paraquedas Que eu fiz pra você E o amuleto de regeneração Troca um de gelo E bota um desse Olha que loucura Nossa, tô com coisa pra... Caralho, mano Que legal esse negócio aqui Que dá pra colocar Dá pra guardar Esse armário aqui Tu nem dá, ó Onde que eu coloco a... O paraquedas tu equipa aí do lado do amuleto Nessa seta pra cima E troca um amuleto de gelo Pelo de regeneração Que aí ele vai... Conforme tu vai perdendo vida Ele vai recuperando Mas a gente precisa fazer o amuleto melhor E aí que eu faço, mano? Quando eu pulo Eu só aperto barra de espaço de novo? Aperta espaço aí, aliás Caralho, tem um... Ah, é uma... Não quero ser não, borboleta Você é mal bosta Só que ele tem que prestar atenção Que o paraquedas Ele tem estamina também É, não Isso aí de boa Bom, mano Sei lá Eu achei que... O que a gente voltou pra cá? Aí a gente vai fazer... Cara, vamos fazer um negócio? Vamos Vamos pra lá A gente constrói a parada Pega umas... Pega umas... Pimenta E a gente dá um pulo no deserto Só pra dar um... No gelo? Isso Isso, falei errado Não, tem... Tem hambúrguer O hambúrguer é melhor que a pimenta Que o hambúrguer dura 10 minutos Ah, mas a gente pega a pimenta também, pô Só pra ter mais E a gente dá um... Aí a gente finaliza esse primeiro episódio A gente faz esse rolê E aí depois a gente vai... Vem, sobe aqui A gente tem que pegar a madeira de lá também Pra fazer a picareta nova, né? Do gelo? Que a gente já não fez, é Porra, vai se fuder, não é possível, mano Porra, eu sabia que essa porra ia... Porra, tava com cara, velho Eu não sabia que ia ser tão rápido, não, mano Achei que ia demorar um pouquinho mais Porra, vai se fuder Depois eu vou te mostrar o outro Por isso que eu achei que o outro do cara funciona bem Porque ele fica todo em cima Ele fica todo em cima do negócio Porra, sacanagem isso aí, cara Fiquei mó tempão fazendo essa merda Pro bagulho não durar 3 viagens Mano, 3 viagens A gente foi uma, voltou, acabou, quebrou Ah... Eu falei pra você que tava quebrando, pô Ele tava saindo as paradas Nem usa essa porra, não, mano Vamos andando mesmo, foda-se É, o que quebrou foi o de ir O de voltar tá aqui É, mas ele vai quebrar também Não, depois eu vou te mandar de novo aquele do outro cara Porra, eu achei que ele Eu achei que ele funciona melhor Porra, que tristeza, cara Fiquei triste agora, na moral Mas com a atualização Eu acho que eles vão melhorar esse negócio Pô, mas eles podiam fazer Mas eles podiam fazer isso Tipo assim, pô, tá todo mundo criando essa parada Eles podiam adicionar esse bagulho, né Tipo assim, ah, linha de trem Trem, tá ligado Nem que for, nem que, pô É difícil pra caramba fazer Beleza, mano, de boa Não precisa ser fácil também Mas tipo, pô Ia ser da hora, tá ligado Tipo, ter um bagulho Meio que funcionar exclusivamente pra isso Em vez de você ficar fazendo gambiarra Eu acho que eles botaram essas rodas Esse negócio assim, mas A intenção, acho que nem era que Tivesse funcionando totalmente agora no começo Entendeu? É porque o pessoal começou a fazer Mas ainda falta muita coisa Essa é a verdade Mas eu não sabia não Aquele bagulho lá Que eu mandei pra você Que tipo, tem que criar uma vila Pra cada Pra cada bagulho E aí vai o pane Vai desbloqueando Eu achei que não Depois que eu descobri isso Eu não sabia não Porque a gente chegou no nível 10 Aí desbloqueou uma quantidade de coisa Aí pra desbloquear o resto Tem que fazer outra vila aqui no deserto O pai ela pro nível 10 também Aí vai desbloquear as coisas do deserto O que você tá fazendo, filha? Ué, não é pra ir pro deserto? Oxe, mas era pra continuar construindo aqui Zerruela Ah, não, não sabia Ué, tem um NPC perdido aqui E o gato? Ele não apareceu ainda Tô esperando A cama dele tá lá pronta E aí depois pra ir pro gelo A gente tenta aquele Mas vai ter Pelo que vazaram na atualização Vai ter Negócio pra mudar de direção Tipo, fazer curva Chamar volante Não Mas não vai ser Bem o volante Vai ser Outra coisa E eu acho que eles vão melhorar Esse negócio de ficar quebrando Porque Eu acredito que a princípio A ideia deles não era Que fosse desse jeito Entende? Como assim quebrando? Mas o pessoal começou a fazer Ah, quebrar o Tipo, esse daí Que nem quebrou agora? Isso Porque O pessoal começou a construir E daí De repente Eles precisam adaptar O jogo pra isso É, então Porque eu acho que assim, mano Quando você Deixa um bagulho assim Livre Que a galera consegue construir Ter criatividade e tal Mano Você tá propiça a isso, mano Sempre vai ter um cara Que vai pensar Num bagulho diferente Que às vezes o cara O cara que tá Criando o jogo Não pensou Beleza, mano Faz parte Aí cabe ao jogo Se adaptar, né? Exato Ao estilo do que o pessoal Tá criando Igual aqui Se eles tão vendo Que o pessoal tá querendo Fazer Essas formas de Se mover Eles precisam Adaptar isso Pra um jeito Que funcione Aqui não dá mais Porque tem aquela Aquela porra ali na frente É Aí aqui, mano O que que eu pensei A gente fazer meio que um Um bagulho em volta Assim, ó Nossa, mano Eu acho difícil pra caralho Construir esses bagulhos Na moral, mano Ah, depois a gente pode fazer A nossa vila do deserto ali Perto daquele lago Que lago? Aí na frente, ó Ah, pode querer Eu vi uns caras Construindo Em cima das pedras Muito legal Porra, vai se foder, mano Agora tem que fazer Uma escada Pra gente subir Pra cá de volta Não Quando a gente parar Tipo assim Que nem a minha ideia Eu fazer o bagulho Até a Até a caverna lá Não, então A gente pode fazer De repente Nossa casa Aonde que é a caverna, mano? Fazer nossa casa ali Naquelas pedras Nossa, a caverna Tá longe pra caralho ainda Vai tomar no cu E a gente tá indo Pro lugar Pra trás Não, pô A caverna ali, ó Qual que é a caverna, mano? É a É aquele bagulho verde Lá na frente, né? É, mas Aquela ali É uma, né Tem mais um monte Aqui aparecendo, olha Que a gente nem foi Aqui no meu mapa Tem mais uma Duas Ah, então Pior que eu tô Mano, vamos Eu acho que o trilho Podia ir até A nossa próxima base Entendeu? Tipo, a gente faz A nossa casa ali, ó Naquela pedra Que pedra? Aqui na Essa pedra aqui na frente Essa Que pedra, cara? Aqui na frente Essa Ponte? Não Pra frente da ponte Tem uma pedra lá, ó Tá, beleza Depois eu vou ver Se eu acho o vídeo Do cara que fez a casinha Ai, caralho Ai, tem um bagulho Aqui embaixo da gente Cuidado pra você não voar aí, mano Deixa eu fazer o seguinte Então Então A gente faz até ali Porque se a gente Fizer a nossa casa ali Já vai tá perto Das minas Vê se você consegue Construir o Negócio do trilho Precisa de suporte Negócio do trilho Porque Esse aqui tem que ser Ah, não Pode ser aqui Ah, tá de boa Até onde? Olha, também tem Do lado da pedra Lá onde tem aquela casa Parece um espaço plano Outra coisa que eles tem que fazer, mano O bagulho de marcar, velho Você marca pra mim Onde tá Era muito mais fácil Minha gata tá sonhando aqui Batendo ronca aí, coitada Tô sonhando Miano aqui Fala aí Onde você quer Não, vai até Essa pedra aí Essa pedra grandona Na frente aqui? É Que aí a gente faz O negócio Do totem Da base E aí em cima Em cima da pedra? É Eu vi o garoto Fazendo uma vila Assim Em cima da pedra Cheio de escadinha Subindo Pô, morreu ler Fazer isso aí, cara Pô, tava tão bonito Cara, você já viu A vila que a gente tem? Nossa, a vila é feia Pra cacete, mano Você quer comparar Com os caras do TikTok Os caras do TikTok Porra Parece o palácio Do Aladdin, mano Essa daqui, né? É Deixa eu comer alguma coisa Se filha da puta Aqui, pelo amor de Deus Ih, tem um baú Branco ali em cima Eu acho que a gente já Viu? Lá naquela casa Também tem um baú Eu acho que a gente já Viu? A gente já vê aqui, tá? Olha lá O deserto vai muito grande Lá pra trás, olha Cara, na moral, mano É mais jogo a gente Fazer Ali onde tá aquela casa A gente quebra ela tudo É, vamos pra ali então E aí aqui em cima O que eu tô pensando em fazer? Aqui em cima dessa parte A gente constrói aquela guarita lá, mano O que você acha? É, pode ser Vamos lá então Vai quebrando Você quer ir quebrando ali embaixo? E aí você constrói a parada ali Aí aqui eu quebro E faço a guarita aqui em cima Entendeu? Aí você já vai quebrando aquela Aquela Na casa Uhum Já vai limpando aquele espaço lá Deixa eu ver o que que precisa pra fazer aqui Onde que é? Onde que constrói esse bagulho aí? Só pra eu saber Fazer de granito Eu tenho granito Constrói o quê? Ah, essas paradas da vila aí Tipo, do centro de vila Onde que eu vejo isso aí? No quê? Não, no utilitário Lá onde tá a fogueira Praça da vila é isso? Isso Mas qual que é Tipo, essa praça da vila é a mesma de lá? É Ah, eu pensei que ia ser tipo diferente Não, aí a gente vai Com ela Achei que era meu gosto Eu vim pra cá sem NPC Ah, mas nem tem bicho aí, cara Se for com NPC atrapalha Pra fazer nessas pontes assim Ele só atrapalha Ó, porque daí o que a gente faz, mano? A gente pega Eu vou construir a parada aqui Aí você quebra aí e tal Faz o negócio aí E depois você cria uma escada A gente fecha essa parte, tá ligado? Tipo, de muro E aí a gente faz uma escada aí De baixo aqui pra cima Pra ligar essa ponte aqui, sacou? Nossa, mas eu odeio construir essa parada de noite, mano Ai, que tristeza Rapaziada, então eu vou encerrar esse episódio aqui E aí a gente vai fazer isso então Vamos construir Começar nossa vila Aqui no deserto E depois a gente vai lá pro gelo Eu vou colocar o ovo aqui E aí Tchau Tchau Tchau